Bora pra cima minha boda! Semana Pissoloto pra vocês Aqui no Cidade Verde E cajueiro não dá coco E coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba porra no chão Eu sem você não dá não Eita, swing diferente, papai! E começou a vaquejada E a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada E eu ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantado Quase toda mulherada Procurei um amor Aqui nada deu certo Acho que levei o zero O locutor foi quem falou É zero, boi! E cajueiro não dá coco E coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba porra no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco E coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba porra no chão Eu sem você não dá não Vamos botar pra cima minha banda! Semana Pissoloto, viu? Começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e eu ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já decantado, quase toda mulherada Procurei um amor Mas que nada deu certo, acho que levei o zero O locutor foi quem falou É zero, foi! E cajueiro não dá coque, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo não derruba por chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coque, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo não derruba por chão Eu sem você não dá não Semar o pistolando pra vocês É show!